Vem, 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 vem Vai começar o Vurdunze, hein Elas passam roçando na pica Elas passam roçando, 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 roçando na pica Elas passam roçando, 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 roçando na pica Aqui no baile as novinhas cê cita Elas passam roçando, 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 roçando na pica Elas passam roçando na pica Aqui no baile as novinhas cê cita Elas passam roçando na pica Elas passam roçando na pica Elas passam roçando na pica Aqui no baile as novinhas cê cita Tá, tá, tá bom Tá, 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 tá bom Ela senta com pressão, 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 pressão Ela senta com pressão Tinta, tinta, tinta com violência Elas passam roçando na pica 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 Tá, tá, tá bom, tá, tá, tá bom Ela senta com pressão, 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 pressão Ela senta com pressão, 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 pressão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí